Hora de falar de saúde, de beleza, de cabelos. E é claro que pra falar sobre isso, eu estou com a Dani Viles. A Dani Viles que entende muito de saúde de cabelo. Todo mundo tá me perguntando, eu tenho assim uma chuva de perguntas sobre o que que eu fiz no meu cabelo. Já apresentei a Dani pra vocês. E a Dani, eu posso dizer que ela foi um presente que eu ganhei em 2020. Eu que sempre expus meu cabelo pra muitas químicas. E a Dani está fazendo um cronograma capilar comigo, não é? Acho até que a gente vai ter que criar um cronograma com meu nome. Eu tô com uma ideia bem legal agora pra próxima semana. Pra gente conversar e fazer um cronograma, o protocolo da Karen. Que muitas me perguntam qual é o passo a passo, como é que é o cronograma. O cronograma, na verdade, é um procedimento personalizado. Mas o primeiro passo, ele é sempre o mesmo. Até porque cada uma tem uma necessidade, não é? Isso. O cronograma capilar, na verdade, ele pode ser feito. Tanto pra mulher que teve um excesso de química no cabelo. Que foi meu caso. Isso. Pode fazer um pré-química. Por exemplo, fazer mechas, alisamento, outros tratamentos. Dá pra fazer também um protocolo. Porque o protocolo é variado. Pode ser de uma semana de tratamento até um mês e meio, dois meses de tratamento. Eu fiz quatro, gente. Eu pego agora. Quantos que vão ser os meus passos? O teu passo, a gente acabou fazendo o teste de mecha. E não passou. Então, a gente vai mais um mês de tratamento. A gente vai mais um mês de tratamento aí. A gente vai mais uma liquidadosa. Ninguém faz mecha com a Dani sem passar pelo teste, né? O teste de mecha é uma segurança tanto pra cliente. Com certeza. O teste de mecha é uma segurança pra eu trazer aquele cabelo tão desejado pra cliente quanto eu poder entregar um serviço com cabelo saudável, com o cabelo sem ficar sensibilizado e trazer aquela cor viva e brilhosa pro filme. Dani, me diz uma coisa. Tu também faz tratamento pra quem está em tratamento de quimio, não é? Isso. Na verdade, esse tratamento que eu ofereço, ele pode precaver. Ele não é um resultado que faz milagres, mas isso depende muito do organismo da pessoa. Eu digo geralmente pós-tratamento, porque a gente consegue vitalizar o bumbu cabelar. Porque às vezes, o que é comum acontecer? As pessoas falarem, nossa, depois da quimio, depois do tratamento que eu tive, meu cabelo veio com outra textura. Com a maioria da população. Com outra cor, com outro pigmento. E assim a gente consegue revitalizar o bumbu cabelar, aumentando a circulação do couro cabeludo e trazendo um cabelo mais saudável e mais forte pra ele poder... Claro. Às vezes, acelerando o crescimento e às vezes, fortalecendo. Dani, o protocolo. Vamos juntar o assunto do protocolo, porque as pessoas amam saber. Assim, ó, a Dani vai de duas a três vezes pra fazer o tratamento no cabelo, ou a cliente vai no salão, ou tu vai na casa dela, não é, Dani? Isso. O protocolo, o que acontece com o protocolo, tá? O protocolo é uma reposição de queratina. Daí vamos falar, nossa, Dani, mas queratina quebra cabelo. Depende do tipo de molécula que a gente usa de queratina. Então, tem, por exemplo, eu trabalho com três tipos de moléculas diferentes. Então, a gente consegue trazer o tratamento sem deixar o cabelo enrijecido. Então, tem questão de polímero, água natural, que vai ser uma humectação, lipídios, proteína, ácidos. A gente, no nosso cabelo, tem uma quantidade de ácidos que, com a química, a gente vai perdendo. Então, a gente faz essa reposição. Então, cada cabelo, cada... Às vezes, tem que ver se o cabelo, o teste de mexe que todo mundo fala, que é botar o fio na água pra ver se funciona, ele é bem supérfluo. Ele não consegue dar um diagnóstico exato. Mas dá pra fazer isso em casa, de uma forma caseira. Claro. Pra cliente poder ter um note, qual produção pode comprar, que seria legal pra ter em casa, num tratamento home care. Não, eu fico impressionada, assim, ó, com a bagagem que a Dani tem, apesar de ser muito nova, e vocês devem estar se perguntando bem, mas ela é tão novinha, como é que ela sabe tanto? Gente, a Dani foi criada dentro de salão. Sim. A mãe dela é uma cabeleireira bem conhecida aqui em Porto Alegre, não é, Dani? Sim. E a Dani resolveu, se apaixonou e se especializou nesses cuidados dos cabelos, não é? Então, através de um problema que eu tive no meu cabelo. Normalmente começa assim, não é, Dani? E hoje ela resolve os problemas capilares de todo mundo. Ela faz um trabalho maravilhoso e principalmente super responsável, que eu acho que isso é fundamental, não é? A gente aqui no programa gosta de indicar coisas que a gente faz. Então, eu tô fazendo o cronograma capilar com a Dani, a minha filha está fazendo o cronograma capilar com a Dani. Por quê? Porque a Dani faz um trabalho incrível e realmente ela se preocupa com a saúde do cabelo. Não é? Então, assim, a gente quer convidar vocês, pra quem ainda não conhece o trabalho da Dani, entrar no Insta dela, falar com a Dani, conhecer esse trabalho incrível que ela faz. E você pode recuperar o seu cabelo, como você pode também tratar dele desde o início, pra sempre ter um cabelo saudável, não é? Porque é uma cabeleireira completa, não é, Dani? Isso. Tu faz química, tu faz mega, tu faz selagem... É, eu trabalho com vários tipos de alisamentos. Eu trabalho com alinhamento orgânico, eu trabalho com a progressiva, selagem, alisamento definitivo. O alisamento definitivo que eu uso pode ser feito em loiras. A gente tem um tratamento junto. Então, a gente tem que fazer um teste pra ver se o cabelo não suporta, porque às vezes o cabelo tá poroso pelo excesso de química. Às vezes a gente tem que fazer um pré-protocolo pra poder fazer um alinhamento. Não, entregar a cabeça nas mãos dela é a certeza de que não vai ficar nem um show de cabelo com ela. Não é, Dani? Semana que vem a gente tá aqui pra Dani conversar um pouco mais com vocês sobre saúde de cabelo. Mas eu, se fosse vocês, não esperavam até a semana que vem pra saber mais. Já ligavam pra ela, chamem a Dani. Afinal, o cabelo, ele é um dos grandes responsáveis pra nossa autoestima estar lá em cima.